Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Oeste da Guerra. Tem missões que acabam marcando a nossa vida, né? Em virtude da maneira como elas são conduzidas. A visita que o Albert e eu fizemos ao primeiro BAEP da Polícia Militar em Campinas certamente é uma dessas missões. Nós somos recebidos com muito carinho por toda a equipe do BAEP. Então hoje eu vou mostrar, eu dividi em vários vídeos o trabalho que nós fizemos lá, mas hoje eu vou mostrar o trabalho da cavalaria do BAEP. Vocês vão conhecer mais sobre a cavalaria da Polícia Militar de São Paulo e entender esse trabalho maravilhoso que eles fazem. Acompanhem conosco. Acompanhem conosco. Acompanhem conosco. Bom, o que vocês viram anteriormente foi a aclimatação dos cavalos ao barulho, movimento, etc. Por quê? Porque esses cavalos vão trabalhar próximo a estádios, em manifestações, etc. Então eles têm que estar acostumados com bomba, com barulho, com gente gritando, com agitação, etc. Então eles vão sendo paulatinamente preparados para um dia não ter nenhuma surpresa. Na sequência vocês vão ver algumas formações que a cavalaria usa e também eles contornando obstáculos, porque sempre vai ter nas missões, nas diversas missões que o BAEP exerce. Vamos acompanhar. Obrigado. 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 Música Dá pra ficar na frente da cavalaria? Não dá não Bom gente, a coisa vai além Porque numa manifestação você pode ter pneu queimando O pessoal pode tocar fogo em uma série de materiais E os cavalos não podem recuar diante dessas circunstâncias Então nós vamos mostrar pra vocês agora como é que é feito A aclimatação dos cavalos com relação a fogo É realmente impressionante A BM faz uma preparação paulatina dos animais De maneira que eles reagem muito bem a todas essas situações adversas Vamos ver como é que é isso Vai estar apto e habilitado a conduzir os cachorros Engraçado que depois na segunda passada A gente vê que eles já pegaram e já se adaptaram Isso é legal Só que em nenhum momento os animais são maltratados, tá gente? Eles são muito bem cuidados Com ração especial, tratamento veterinário, alimentação diversas vezes ao dia Quando tem deslocamento pra longe eles vão de caminhão, tá? Pra não chegar cansados no local da operação Enfim, eles recebem todos os cuidados Eles são muito bem tratados Gente, vocês vão ver agora o auge do treinamento Que é uma carga de cavalaria Uma coisa realmente impressionante Você fica imaginando a situação do infante ou do adversário Vindo aquela massa de peso, choque, espadas, etc. pra cima de você É atávico no ser humano O respeito pelo choque que uma carga de cavalaria traz Vamos observar pra ver como é que é Reparem que o treinamento é extremo Tudo é possível tratando com o animal Então reparem Se nós, seres humanos, nos assustamos com um artefato explosivo como esse Imaginem um animal, né? Ele é todo suscetível, é qualquer tipo de... Até mesmo de queda E aí, pessoal? Bom, gente, agora vocês vão ver a saudação Que o pessoal da cavalaria faz no final do exercício Que é muito bacana E logo na sequência a gente vai ver o trabalho que eles fazem depois, né? Pra cuidar dos animais, banho, alimentação, etc. Os cavalos são muito bem tratados Não só os cavalos, mas os cachorros Que nós vamos conhecer no próximo vídeo também Então vamos dar uma olhada agora O trabalho de bastidores do pessoal da cavalaria Que é muito importante Breves palavras aí no comandante da vinte e terceira companhia Capitão da vinte e terceira companhia Ao primeiro bairro e... Uhra! A cavalaria e... Uhra! Ao cavalo! Ó, forrageadores Agora vamos no encerramento Em linha Pra subir Que é o cavalo? Em 2018 ele tem amizade com ele Então eu sou muito apegado a esse cavalo A gente acaba pegando amizade com o animal Muito tempo que a gente trabalha com ele A gente acaba pegando amizade Eu gostaria de agradecer aos senhores Por ter acompanhado o dia a dia da cavalaria aqui E deixo à disposição Para os produtores aí Obrigado, Diniz Obrigado por todo o agradecimento Parabéns, treinamento Pessoal Houveram muitas perguntas aí Muito legal, cara Isso é muito bacana O Anderson está seguindo a gente Ele está perguntando Geralmente essa limpeza Mesmo sendo em combate ao ir para as luz É feito no retorno também? Dizendo o seguinte Essa limpeza é feita também Quando no patrulhamento Normal ou em toláquio Sempre Sempre que a gente volta A gente tem que cavalo No inverno A gente evita jogar água nele Que não é bom Ninguém está no banho gelado no inverno Se tiver água quente tudo bem Mas como a gente não dispõe No momento O que acontece? A gente só faz a limpeza dele A remoção das marcas Que a gente chama de marca de sela A gente usa esses suores Geralmente tem que ficar sela As demais partes do cavalo no inverno Não são muito Então Ele não provoca ardência nos olhos Tá? Bom gente Queria dizer para vocês Foi um trabalho maravilhoso Foi uma das missões mais bacanas Que nós fizemos Vai ter continuação A gente vai fazer um vídeo também Sobre o canil Vamos fazer um vídeo Sobre o pessoal do patrulhamento Eu quero agradecer O capitão Antunes Pela gentileza Com a qual nos recebeu O sargento Diniz Que é um cara que vibra muito Com a arma de cavalaria Um cavalariano De primeira linha Um cara que gosta muito Um grande abraço para ele E que é fã aqui do canal Foi ele que Falou do canal Para o pessoal Do BAEP Do canal E do velho general Major Luiz Pacheco Também Que é o subcomandante Do BAEP Um fortíssimo abraço Cabo Rogério Adestrador De cachorros Que eu aprendi muito com ele Eu vou falar no próximo vídeo Quero mandar um abraço também O Rinaldo Da veterinária Cuida muito bem Dos cavalos do batalhão Cabo Santana Também Dá relações públicas E o sargento Está aberto também Agora Vai também Um abraço A gente não pode esquecer O cavalo 1289 O estilo Vulgo Burrão Que é o cavalo Do sargento Diniz Um forte abraço Apesar que O burrão Tentou morder Meu cotovelo Mas a gente sabe Que cavalo É assim mesmo E vai por conta Da amizade E também Quero deixar um abraço Para o personagem Que vocês vão conhecer No próximo vídeo Aí Tá Que é O cachorrinho Jason O cachorrinho não Tá Porque é um pastor Malinois De 36 quilos É o rebelde Mordeu o comandante Da companhia Sai mordendo geral Mordeu todo mundo Lá Mas a gente vê Que é um guerreiro Aquele é realmente Um policial militar Eu fiquei muito impressionado Com o cachorro Jason Vocês vão conhecer No próximo vídeo Tá gente Então Esse foi o nosso vídeo De hoje A gente Quero agradecer Mais uma vez Vou mandar um grande abraço Para o Baep Vocês moram No coração da gente Aí tá Essa unidade realmente Já ganhou o coração Do Albert Meu gente gostou muito Vamos voltar outras vezes Então O Albert também fez Uma matéria muito legal Sobre a visita No blog Velho General Vai estar aqui na descrição Junto com as redes sociais Do primeiro Baep Vou deixar vocês agora Tá Na sequência Com o Café com Defesa Sobre o lançamento Do satélite brasileiro E semana que vem A gente vai fazer A matéria Sobre o canil do Baep Tá Vamos falar dos cachorros Aí principalmente Do Jason Então Eu encontro vocês agora No Café com Defesa Tá Sempre com responsabilidade Compromisso Sendo no Brasil Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau